Acompanhando o ATP 1000 de Roma, não sei se você viu, mas o tenista Sérvio Novak Djokovic foi atingido por uma garrafinha e logo em seguida no jogo ele acabou sendo atingido pela derrota contra o tenista chileno e aí ele acabou dizendo ali olha, estava sem equilíbrio, sem coordenação, será que tem alguma coisa a ver a pancada com a derrota do Djokovic? Isso me leva a discutir um conceito chamado de compulsão no esporte, mais especificamente, obviamente, compulsão no tempo Meu nome é Luiz Polito e hoje a gente vai conversar sobre compulsão no esporte Olha só, compulsão é um tema bem polêmico no esporte e que teve bastante notoriedade especialmente após um filme estrelado pelo Will Smith, chamado aqui em português Um Homem Entre Gigantes Na sua versão original o filme leva um nome bem intuitivo chamado de Concussion Concussion é o nome do filme que fala sobre um médico que brigou ali com a NFL Esse filme foi até premiado ali, ele acabou mostrando ali a briga dos médicos ou de um médico especificamente com a NFL, a liga de futebol americano cuja NFL teve aí muitos casos de concussão E aí esse médico, em defesa da saúde dos atletas, acabou estabelecendo ali uma série de protocolos e investigando a concussão de uma maneira mais específica Mas eu estou falando de concussão, concussão, concussão Afinal, o que é a tal da concussão? E a concussão, ela pode ser entendida, o conceito de concussão como um tipo de lesão cerebral traumática Então eu posso configurar aí a concussão como uma lesão cerebral traumática que pode ser causada por uma pancada, pode ser causada por um golpe ou por uma sacudida na cabeça ou por uma pancada no corpo que faça com que a cabeça e o cérebro acabem aí se movendo rapidamente pra frente e pra trás esse movimento repentino pode fazer com que o cérebro salte ou gire dentro do, né, pode fazer com que o cérebro salte ou gire dentro do crânio ali, esse movimento dentro do crânio criando alterações químicas no cérebro e às vezes até mesmo danificando as estruturas cerebrais Então, o Djokovic, né, no ATP 1000 de Roma após o jogo contra o francês Corentin Moutier ele venceu o jogo, o jogo foi no dia 10 de maio e aí ele, na sexta-feira, ele acabou ali indo dar alguns autógrafos né, e quando ele foi dar alguns autógrafos um rapaz acabou se inclinando e caiu uma garrafinha na cabeça do Djokovic obviamente que essa garrafa, se tiver cheia de água se tiver um litro de água, se tiver dois litros de água a gente teria aproximadamente um quilo, dois quilos atingindo a cabeça do tenis se a garrafa for de alumínio obviamente que ela vai ter um peso maior do que se for uma garrafinha de plástico então não dá pra gente ao mesmo tempo dizer que não foi nada pode ser que tenha ali tido de fato, né, uma pancada dolorosa essas pancadas na cabeça, elas inclusive geram protocolos, né, de concussão o que são esses protocolos de concussão? a CBF, por exemplo, a Confederação Brasileira de Futebol ela permite que além das cinco substituições que são pertinentes ao jogo você tem uma substituição extra, tem um cartão vermelho que é entregue ao médico da equipa você tem uma substituição extra que é possível ser realizada em caso de concussão então é a sério que é levada essa questão da concussão dentro do contexto do esporte e existe, obviamente, que quando a gente fala de concussão então existem alguns sinais que são identificados ali no momento em que acontece a intercorrência então, por exemplo, se teve perda de consciência se teve alguma convulsão se o atleta ficou deitado no chão sem movimento ou se ele teve uma marcha instável, né, com a cabeça baixa e com um olhar vago todas essas, esses sinais eles implicam na realização de exames mais profundos de imagem como, por exemplo, a tomografia computadorizada tem um olhar existem alguns outros sinais que são sinais de alerta então, por exemplo, visão dupla, dor de cabeça intensa vômito, olhar fixo, lesão facial visível essas lesões induzem sinais de alerta que levam a testes de memória e dentre esses testes a gente pode perguntar qual torneio você está disputando contra qual equipe ou atleta você está jogando em que cidade a gente está jogando qual é o placar do jogo atual, né, qual o nome do seu treinador tudo isso faz parte do protocolo de concussão da própria CPF então, a própria Confederação Brasileira de Futebol tem esse protocolo de concussão não só a Confederação Brasileira de Futebol, né, se a gente pegar a Confederação Brasileira de Rugby também tem um protocolo de concussão e aí nessa, na Confederação Brasileira de Rugby eles colocam lá problemas de pensamento, confusão geral não consegue se lembrar das coisas que aconteceram antes e depois da lesão, perda de consciência pode colocar lá, tontura, pessoa atordoada, dor de cabeça vendo estrela, luz piscando, zumbido no ouvido, sonolência, perda de visão visão dupla ou embaçada, dor de soma ou náusea ou outros problemas, como por exemplo, coordenação prejudicada equilíbrio prejudicado, olhar vazio, vômito, fala rastada lento pra responder perguntas ou seguir instruções, facilmente distraído falta de concentração, emoções estranhas, inadequadas ou seja, rir quando tem que chorar, chora quando tem que rir ou ficar bravo facilmente, irritadiço facilmente, não consegue manter o ritmo de jogo tudo isso acaba sendo ali uma característica, né, acaba sendo ali um sinal da tal da confusão e aí, né, existem alguns protocolos, né, o que 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 se faz em caso de concussão é você tem ali um afastamento de 24, 48 horas do treinamento, tá? Após 48 horas, na primeira fase, você sugere se, né, um descanso inicial de 48 horas após isso começa a fazer atividade física e uma atividade mental leve, né, desde que isso não haja ou não agrave os sintomas, né, então começa a fazer tarefas bem simples, como tarefas diárias mesmo, arrumar cama, uma coisa bem simples depois de mais 24 horas no segundo estágio, né, a gente dá já 72 horas atividade aeróbica leve, então já começa a caminhada, pedalada aí de 10 a 15 minutos, especialmente estacionária depois um terceiro estágio, cada estágio desse você coloca 24, 48 horas, tá? Exercício individual específico do esporte sem contato por 20 a 30 minutos, tá? sem treino de força ainda no estágio 4, aí você multiplica 4 por 24 horas, então 96 horas de post depois praticar, né, sem contato, então exercícios mais desafiadores, agora a gente já tá falando de exercício, né, com bastante intensidade na etapa 5, retorno da prática com contato liberado já pelo profissional da saúde na fase 6, o jogo completo ou a competição, tá? obviamente que essa é uma sugestão que se tem aí a respeito da, da concussão, pra que a gente tenha segurança do estágio de concussão obviamente que isso nem sempre é respeitado, depende da competição e coisa e tal por exemplo, Djokovic, como foi uma garrafinha que atingiu a cabeça isso aconteceu na sexta-feira, no domingo Djokovic jogou contra o chileno Alejandro Tabilo que ocupa aí, atualmente, na gravação desse vídeo a 32ª posição do mundo, pela terceira rodada do Masters 1000 de Roma tá sendo realizado na Itália e de forma surpreendente, o sul-americano ele deu uma aula ali, no saibro pro sérvio, pro Novak Djokovic tinha apenas uma hora e sete minutos ele venceu Djokovic por 6-2, 6-3 né, na quadra lotada ali central do Foro Itália e aí o Djokovic acabou dando uma declaração essa declaração foi até exposta ali na UISPN Tênis dizendo que ele tem que comprovar o que aconteceu e se a garrafa teve alguma relação que ele teve problemas com equilíbrio e que ele não teve coordenação na quadra e que ele foi um jogador completamente diferente do que ele foi anteriormente que ele vai fazer um check-up médico pra saber se tá tudo bem então é possível que isso tenha acontecido e que isso tenha alguma relação com o golpe que ele levou lá, né, da garrafa sim, é possível e isso tudo pode sim ter uma relação com o protocolo ou com essa questão que a gente chama no esporte de concussão beleza? eu espero que você tenha gostado desse vídeo que isso tenha te esclarecido a gente sempre tá aqui trazendo a ciência à luz da prática à luz dos acontecimentos que acabam acontecendo aí ao redor do mundo e por favor, né não se esqueça de se inscrever no canal né, deixa o seu like ative as notificações tudo que a gente possa divulgar conteúdos e conhecimentos que de fato tenham, né fundamentação científica e que sejam conteúdos de qualidade um grande abraço fica com Deus e até a próxima oportunidade se Deus quiser valeu! valeu! valeu!